O vídeo de hoje é só para os corajosos. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu já comecei o vídeo aqui de hoje com o quê? O óculos da Vico Baby, gente. É isso mesmo, gente. Seguinte, vocês gostaram do meu óculos? É no estilo, gente. Seguinte, hoje só quem é corajoso, corajosa, vai assistir esse vídeo comigo. Quer dizer, vai fazer esse vídeo comigo, gente. Vocês vão estar acompanhando aqui em tempo real o que está acontecendo. Gente, seguinte, mal comecei o vídeo. Minha bateria já acabou. Eu estou indignada. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos continuar o vídeo de hoje. O que é o vídeo de hoje, gente? Eu acho que assim, eu estou com um pouco de medo, mas eu sei que vocês estão comigo. Então quem estiver aí comigo, já comenta. Vi que eu estou com você. Porque aí, gente, eu não vou ficar com tanto medo mais, tá? Eu preciso de vocês porque hoje a gente vai passar a noite, a madrugada, são 3 horas da manhã. A gente vai passar a madrugada na nova mansão, gente. É isso mesmo. Para quem não viu na atualização, a gente teve uma nova mansão. E a gente vai descobrir os segredos dela. E a gente vai descobrir, né, o que acontece lá. Eu sei que assim, ela nesse momento, gente, está inviável de entrar. Mas a gente vai dar um cheitinho. Então, let's go comigo. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa muito like, ativa o sininho e compartilha para todo mundo. Let's go para o vídeo. Galera, seguinte, eu estou aqui na entrada aqui da mansão, mas já está falando, tipo, cuidado, né, que eu não posso entrar. Eu estou com um pouco de medo, mas eu sei que vocês estão comigo, então eu vou ficar mais tranquila. Mas, ó, eu estou aqui com a minha lanterninha. E estou também, gente, com esse negócio aqui, ó, que é o detector de fantasma, assim. Aí, se aparecer alguma coisa, gente, eu vou ouvir um barulhinho. Eu estou com muito medo, mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? Então, com a lanterninha, eu acho, gente, que vai ser só uma mansão abandonada, alguma coisa do tipo. Acho que não vai acontecer nada demais. Mas vamos lá, né? Já estou aqui seguindo. A mansão é bem bonita, gente. Não sei se vocês já viram aí. Eu estou com bastante medo, gente. Assim, não sei se vai ter alguma coisa ou não, mas vocês estão comigo, então eu estou tranquila, né? Então, vamos lá para a gente ver, gente, ó. Tem mais faixa aqui. Leia, estou falando que é cena de credo, meu Deus do céu. Gente, credo, tem um monte de esqueleto aqui. Ai, gente, um monte de esqueleto, pelo amor de Deus. Ai, sério, eu estou... Ai, meu Deus do céu. Eu vi um negócio, eu vi um negócio, pelo amor de Deus, eu vi um negócio ali no meio. Ai, gente, eu estou nervosa. Ai, meu Deus do céu. Calma, deixa eu ver, deixa eu tacar a luz de novo. Gente, eu juro que eu vi um negócio na porta, na porta. Não tem mais nada lá, gente. Eu juro para vocês... Eu estou com medo de entrar, gente. Eu entro ou não entro, galera? Ai, meu Deus do céu, que leitinho, que leitinho. Tá bom, calma. Está tudo bem, Vico, baby? Está tudo bem, segura na mão de Deus e vai. Vambora, galera. Tem uns esqueletos. Ai, meu Deus do céu. Gente, o que era aquilo? O que era aquilo? Eu estou com muito medo. Ai, eu vim fugir para cá, tem um cachorro. Ai, meu Deus, estou com medo, gente. Mas, calma, calma. Vocês estão aqui comigo. Eu estou sem medo, agora eu estou tranquila, porque vocês estão comigo, tá? Então, vamos embora. A gente tem que passar pelaquela entrada. Eu não sei o que vai ter ali, gente, mas eu vou passar correndo. Ai, Deus do céu, estou com medo. Meu Deus, tem mais esqueleto aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, tem mais caixão. Ai, gente, olha o tanto de coisa aqui. Ai, pelo amor de Deus, gente. Sério, isso aqui me dá um... Ai, me dá arrepios. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, né, gente? Eu gosto de saber umas historinhas, assim, de terror. Mas, Deus, como vocês estão comigo, eu estou de boa. Tá, vambora. Tem mais esqueleto. Ai, que medo, gente. Olha, eu não sei nem como é que funciona essa casa, mas eu acho que é, tipo, onde que aqueles presidentes, né? O pessoal, assim, fica, que governam o país, né? Eu acho que é um negócio mais... Parece que está abandonado. Não tem ninguém aqui. Só um treco esquisito que eu vi. Mais um quarto. Nossa, gente, que tanto de esqueleto. Que coisa mais sinistra. Tem alguma coisa... Gente, eu vi uma coisa passando ali. Eu vi uma coisa passando... Ai, eu juro. Eu vi um reflexo. Eu vi um reflexo passando no fundo. E eu juro pra vocês que eu vi um reflexo passando no fundo. Eu juro que eu... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sobe. Ai, gente, eu estou com muito medo. É sério. Eu vi um reflexo passando ali. E clentinho do céu, gente. Tá, mas quem é corajoso já comenta. Eu sou corajoso ou eu sou corajosa, Vicky? Porque aí eu vou saber que vocês não estão com medo. Eu estou tranquila. Eu sou corajosa. Não, não é possível só. Às vezes eu me der muito de medo. Gente, isso aqui eu acho que era pra ser, tipo, a sala... Aqui, ó, do presidente, ó. Nossa, está cheio de faixa aqui, falando, tipo, cena de... Gente, olha... Gente, quem que era aquilo? Ai, 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 ai. Gente, é sério, eu estou com muito medo. O detector de fantasma, gente, está pitando. Está pitando sem parar. Pelo amor de Deus. Calma, eu estou sentindo que está pitando, galera. Será que está aumentando o barulho? Ai, gente, eu estou com muito medo. É sério, eu tiro o que eu disse. Eu sou medrosa. Eu sou medrosa pra caramba. Ai, meu Deus do céu. O que era aquilo ali? Ai, meu Deus do céu. Ai, Cleito. Ai, gente, calma. Calma, 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 calma. Respira, calma, gente. Gente, nesse momento, eu juro que eu vi outra coisa passando ali. Nesse momento, eu preciso que vocês deixem muito like pra me ajudar a passar coragem pra mim. Pra eu estar com menos medo, gente. Porque eu estou com muito medo. Tá, pelo que eu estou entendendo. Eu ainda não entendi, gente, o que é aquilo. Mas parece um fantasma. Porque o detector de fantasmas, ó. Vocês viram ali? Olha aquilo ali, piscando. Meu Deus do céu. O detector de fantasmas gritou. Gritou muito agora. Gritou pra caramba, gente. Pelo amor de Deus. Esse aqui, ai, meu Deus do céu, eu estou com muito medo. Sério, isso aqui é um quarto. Tá, pelo que eu estou entendendo, gente, eu não sei o que parece. Mas parece que é tipo um fantasma de um presidente. Eu não sei se é muito isso. Ai, ai. Ele está aqui. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Eu vim em paz. Eu já vou mandar alguma coisa aqui. Eu vim em paz, galera. Eu vim em paz, moço. Pelo amor de Deus. Eu estou com muito medo, gente. Eu não sei se ele está ali. Onde é que ele está? Mas eu já estou gritando. Ele falou alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu não sei o que ele está falando. Ai, ai. O que ele está falando? O que ele falou? Sai. Eu entendi. Sai. 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 Ele falou saia. Gente, olha. Pelo que eu entendi, tem uma história. Ai, sai, 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 sai. Pelo amor de Deus. Eu vou sair. Eu vou sair. Calma, calma. É porque eu estou... Ai, eu estou com muito medo, moço. Pelo amor de Deus. Gente, eu acho que eu vou ficar escondida, que ele não vai me achar. Aí eu vou ficar quietinha aqui. Gente, olha aquilo ali. Lá na piscina. Essa luz vermelha. Credo. Gente, eu tirei a luz. Estou só com o detector de fantasmas. Acho que agora eu vou ficar mais tranquila, que ele não vai me achar. Tá, mas eu vou aproveitar enquanto eu estou escondida aqui, gente, porque eu preciso sair daqui. Mas antes... E ó, tá piscando, galera. Tá piscando. Ai, gente, tem fantasma perto. Ai, gente, ele tá piscando. O Treffy tá piscando. Eu vi ele passando. Eu vi ele passando. Eu vi ele passando. Tá, calma, calma, calma. Fica com o baby. Gente, seguinte. Pelo que eu sei da história... Ai, ele tá ali. Vocês viram, né? Ele era, tipo, o presidente aqui do Brookhaven. Um antigo presidente do Brookhaven. Só que, gente, ele roubou o Robux de todo mundo. Tipo, todo mundo que jogava o Brookhaven, ele pegava os Robux. Aí, gente, aconteceu simplesmente do nada. Um dia, ele sumiu. Cadê você? Tá me procurando. Tá me procurando. Um dia, do nada, ele sumiu, gente. E, pelo visto, a gente achou ele. Porque ele tá em forma de fantasma. E tem outro fantasma aqui. Ai, se você... Ai, 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 ai. Ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Tá, tá, calma. Gente, eu tô tentando falar com ele numa boa. Que eu vim em paz. Só que, tipo, aqui era a casa dele, né? Ele governava o Brookhaven todo. Gente, que situação. Ele tá falando alguma coisa. Eu tô com medo. Eu tô com medo de ir lá. Vai embora! Ele tá falando, tipo, pra ir embora. Ai, gente, eu tenho que ir embora. Mas, tipo, entendeu? Eu quero descobrir mais coisas da história. E se eu for embora, eu não vou descobrir nada. Não sei o que ele tá falando, galera. Sua conta vai ficar perdida. Ele tá, tipo, falando alguma coisa da minha conta. Ai, ai, ai. Ele tá falando alguma coisa. Que a minha conta vai ser perdida. Será que ele vai tentar roubar os meus Robux? Tudo bem, que eu tenho só 10. Mas, tudo bem, né? Enfim, qualquer coisa, ele vai ficar com 10 Robux na conta dele. E, assim, parece que ele pegou Robux de todo mundo há uns anos atrás. Uma coisa assim, gente. Eu não sei. Será que é verdade? Não sei. Mas, uma coisa desse jeito. Eu sei que o detector aqui de fantasma, galera, tá apitando sem parar. Não importa qual lugar da casa eu fique, ele tá apitando. Ele tá falando mais coisa. Ele tá falando mais coisa. Calma, calma, calma. Fuja. Ele tá falando fuja? Mas, por que fugir, gente? Ele não é o vilão da história? Eu não tô entendendo. Gente, eu já gritei pra ele. Me conte o seu lado da história. Porque, assim, gente, todo mundo fala que ele é o vilão da história toda. Mas, a gente não sabe, de fato, quem é o vilão da história. Será que ele realmente é uma pessoa ruim? Ou é as pessoas que estão falando? Tá, vamos ver. Cadê? Ele tá pra lá. Não adianta. Ninguém acredita em mim. Eu vou ficar escondida aqui debaixo da escada, que eu acho que ele não vai ver. Gente, pera aí. Ele tá falando que ninguém acredita em mim. Então, tem alguma outra história. Vamos descobrir. Gente, ele falou que uma pessoa roubou tudo. Aí, eu falei, me conta. E me acusaram. Gente, ele tá falando que não foi ele que roubou. Foi alguém que roubou outra pessoa. Mas, acusaram ele injustamente. Ai, meu Deus do céu. E aí, gente? Em quem vocês acreditam? E acabou que eu fui punido. Gente, ele ficou prejudicado. Tipo, acho que eliminaram ele assim, ó. Tipo, sabe, entendeu? Porque ele é um fantasma agora. Ele não tá aqui mais. Então, tipo, parece, pelo que eu tô entendendo, acusaram ele de roubar o Robux de todo mundo. Mas não foi ele. Foi outra pessoa. Mas agora eu vou atrás de... Ai, de mim não. De mim não. Ai, eu tô agarrada aqui. Ai, pelo meu Deus. Vou ir pelos fundos aqui. Deixa eu pular na piscina. Ai, meu Deus do céu. Tem esqueleto aqui. Tem esqueleto aqui. Gente, olha. Parece que tem um negócio aqui. Ai, meu Deus. Tem até aqui esqueleto pra todo lado. Eu tô com muito medo, galera. Deixa eu ver. Deixa eu tacar a luz aqui. Ai, ele tá falando alguma coisa. Não, não, não. Alguma coisa. Eu não entendi o que ele falou. Que eu tô saindo correndo desesperada. Tá, 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 tá. Vou desligar a lanterna pra ele não me ver, galera. Vou colocar no meu esconderijo aqui. Gente, e aí? Quem será que você tá falando a verdade? O fantasma? Ou as pessoas, assim, que contam que ele roubou? Vocês não acham que ele realmente roubou? Ou que ele não tem culpa, galera? Que ele é uma pessoa... Um fantasma. Um fantasma inocente. Ai, agora eu tô muito na dúvida. Só que assim, eu fiquei com bastante medo, galera. Sério, olha isso. Eu queria ver se tinha alguma coisa na sala dele. Onde que era o quarto e a sala dele. Mas não sei, hein, galera. Deixa eu ver. Ele falou mais coisa. Cadê você? Ai, meu filho, eu tô escondida até da pilastra. Tá, ele não viu, gente. Nossa, ele tá igual a Dora Aventureira, que ele não vê. Tá, ele subiu, ele foi pra sala lá. Eu vou pra sala de carro, que é o quarto dele, galera. Tá, aqui é o quarto dele, que era o quarto dele, né, gente? Mas, pelo visto, galera, tá tudo abandonado. Porque ele não mora mais aqui, né? Ele é um fantasma. Tipo, ele mora aqui, mas não mora. Então, assim, que dó. Fiquei com dó. Sério, olha, tem até um negócio aqui, um caixão aqui. Será que ele dorme aqui agora, já que ele é um fantasma? Ai, mas enfim, galera. Eu achei a história bem tensa e complicada. Eu não sei qual que é a versão verdadeira. Mas a gente veio aqui espionar e eu achei bem estranho. Eu não achei que eu ia encontrar um fantasma dessa vez, mas a gente encontrou, hein? Que medo, galera. Ai, eu morro de medo de fantasmas, mas eu... Ai, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Fica quieto, fica quieto, que ele não vai te ouvir e vai embora. Ai, ele tá aqui, ele não vai me ouvir. Fica quieta, fica quieta, fica quieta, fica quieta. Ele vai entrar ali. Ele vai entrar. Então corre, corre, fica o baby. Corre, fica o baby. Gente, eu vou sair correndo aqui. Eu acho melhor eu não mexer na casa dele. Eu acho melhor... Ai, vambora, 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 vambora. Tá, gente, fui embora. Acho melhor eu não mexer mais nisso. Vamos seguir a minha vida. Vamos ficar de boa, porque tá muito tarde aqui no Brook. E eu não tô afim de ficar, assim, passando mais medo aqui do que eu já tô. Porque essa história foi caótica, né, gente? Mas, assim, tudo bem. Essas coisas acontecem. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acham que é verdade? Se é o povo que tá falando a verdade? Ou se é o presidente fantasma? Eu tô um pouco nessa dúvida. Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se divertido. Não precisa ficar com medo, tá, gente? Que agora já deu tudo certo. Vico Baby já desvendou o mistério. Quer dizer, é uma parte do mistério. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se divertido. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa muito like aí. Ativa o sininho e compartilha pra todo mundo. É isso, gente. Beijinhos da Vico Baby. E fui! Fui!